Tudo vai mudar em mim, só depende de você Música Esse dia de hoje é para confraternizar a passagem pelo dia 15 Que a gente teve, o dia do professor Mas também amanhã queremos comemorar o dia do servidor Então por isso todos os profissionais, todos aqueles que de uma maneira ou outra Tenham contato com as nossas crianças, os nossos alunos Estão aqui hoje Coragem, perseverança e força de vontade São alguns dos princípios necessários Para que os desafios sejam superados E transformados em oportunidades Vocês além muitas vezes de ser professoras, servidores, motoristas Também são pais e mães das nossas crianças É muito triste a gente ver os nossos jovens Num banco de rodoviária com uma malinha na mão Tendo que ir para outra região Porque a nossa região não dá oportunidade E através da união E através das parcerias É que nós vamos construir e modificar essa realidade Fazendo com que os jovens, em primeiro lugar, amem os seus municípios Amem a sua terra E façam da nossa região Realmente um lugar de oportunidades E quando a gente chega no trabalho A gente já vai olhando o que tem para fazer o dia Olhar o calendário, a agenda E já vai fazendo A gente não olha e pergunta Como foi tua noite? Foi tranquila? Então assim Eu acho que é o momento da gente repensar Estamos aí nessa vida Para aprender Para crescer e para evoluir Tudo vai mudar em mim Só depende De você Sentimento eu tenho Enfim Está no sangue Deixa assim Só as canções de amor Me fazem Delirar de emoção Numa magia